Um recente estudo mostrou que casos de dor na lombar podem subir mais de um terço até 2050. Assustador, não é verdade? Eu sou Kelly Lemos, atuo na área da fisioterapia há mais de 20 anos e nessa aula eu quero te ensinar como usar movimentos suaves e prazerosos para aliviar as suas dores na coluna. Fique comigo nesse vídeo. Meu propósito com o meu trabalho aqui na internet é transformar sua dor em alívio. Aproveita e já me siga nas redes sociais, curta, compartilhe esse vídeo com quem mais precisa. Eu quero explicar a você qual é a causa do aumento significativo dessas dores na lombar. Inclusive nessa semana ouvimos dois casos sobre isso na mídia. Um da influenciadora Mayra Cardi que teve dores na lombar e necessitou de procedimento cirúrgico. E o outro era uma reportagem do jornal da Folha de São Paulo mostrando a estimativa que até 2050 mais de 843 milhões de pessoas terão lombalgia. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar aqui é sobre a definição da dor na lombar. Então o que é a dor na lombar? É a dor nessa região baixa das nossas costas, né? A lombar é uma região muito potente do nosso corpo que segura o peso. Só que o que que acontece? Nós passamos muitas horas sentado. O que causa dor na lombar não é a idade. Não é que tem que ser assim. Você não tem que envelhecer tendo associado que o seu corpo tá ficando velho e desgastado. Isso é um mito. A nossa lombar ela é super preparada pra receber o peso. Mas o que acontece é que a gente usa o corpo de uma forma muito limitada. Muitas horas sentado na mesma posição. A gente não usa partes saudáveis do nosso corpo pra aliviar a nossa lombar. E uma coisa muito importante pra você que tem dor na lombar é aprender a usar a sua pelve e as suas costelas pra aliviar. Se você tem uma dor lombar e sempre toma um remedinho e acha que o que tem que fazer é só tomar o remédio e não mudar o hábito e perceber o que que tá gerando aquela dor, você vai tendo uma progressão dessa dor até chegar a um ponto em que você também vai acreditar que tem que fazer uma cirurgia. E os estudos mostram que 65% das pessoas que operam a coluna voltam a ter dor porque você precisa atuar na causa. Você precisa observar o seu corpo e ver o que que tá gerando aquele problema e não adianta remediar nem cirurgia como a gente coloca assim. Mas a cirurgia resolve. Não resolve. Um estudo muito importante do Albert Einstein avaliou mais de mil pessoas com indicação pra fazer uma cirurgia na coluna 65% não eram necessárias, gente. Isso é muito sério. Então, aproveita que você tá aqui comigo e comece a ter uma curiosidade sobre o seu corpo. A perceber. Muitas vezes você tem uma dor na lombar porque você senta sempre na mesma cadeira e no mesmo jeito. Se você mudar um pouquinho a distribuição de peso, você já tá reduzindo esse estímulo doloroso que tá ali. E aí agora, eu queria te convidar a fazer comigo um movimento muito gostoso que vai ajudar a soltar a sua lombar e a sua pelve pra você aliviar dores na coluna, prevenir problemas e começar a conhecer os micro-movimentos. Vamos lá, então? Então, eu vou te pedir pra você entrelaçar os dedos das suas mãos, colocar atrás da cabeça e a gente vai fazer um movimento de inclinar o corpo por um lado e pro outro. O que que eu vou pedir a você pra desacelerar? Não é mais um movimento de um exercício de você ficar se esticando e se puxando, mas percebendo o seu corpo. E aí você vai inclinar pra um lado, pro outro. Você pode parar agora e o parar também faz uma pausa e já sinta o efeito desse movimento. O que que acontece no seu corpo quando você faz esse movimento? E aí a gente vai colocar as mãos no topo da cabeça e vai imaginar que você vai desenhar um círculo com o seu cotovelo usando a pelve também, rebolando. Então, a gente vai usar a pelve e as costelas aqui, fazendo o círculo numa direção, deixando o maxilar solto, deixando a sua respiração livre. E aí você vai inverter o lado do círculo. E aí você pode parar, faz mais uma pausa, solta tudo. E aí observa o que que seu corpo, o que que a sua coluna te conta quando você se move com qualidade e com presença. Então, eu te convido a devagarzinho ir abrindo seus olhos e observar o seu ambiente. Muitas vezes o que a gente precisa é um pouquinho de presença pra aliviar dores de 30, 40 anos, não importa. Então, eu não sei se você gostou desse vídeo. Eu vou te pedir pra deixar aqui nos comentários pra mim, se você gostou. Começa a me seguir nas redes sociais pra ter mais conteúdo como esse. Compartilha com pessoas que você sabe que tá sofrendo, que estão sofrendo com dores e acha que não tem o que fazer, que não tem jeito. E deixa no comentário aqui pra mim como foi esse movimento pra você. Até o próximo!